Uma vez pela noite muito triste Me achei num intenso e terrível negror E ao sentir-me tão só Eu clamei, Senhor Não desvi que Teu rosto treme Minha mão, em Tua mão Quero ter ao seguir Daqui ao distante lar Vem, Senhor Com Teu amor Para junto de mim, Senhor Como um rei viverei Um palácio bem-vindo Com partura de ouro e bens Mas aqui não existe sofrer maior Que viver nesse mundo a sós Minha mão, em Tua mão Quero ter ao seguir Daqui ao distante lar Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Com Teu amor Para junto de mim, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor